Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração de que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Eu começo com a história do assunto. Pitágoras foi o líder de uma seita. Para essa seita, o funcionamento do universo era todo baseado naquilo que hoje nós chamamos de números naturais. Todo o mecanismo com o qual o universo funciona era explicado através desses números ou das divisões entre eles. Um dos locais onde essa seita se instalou foi em Metaponto, mais ou menos aqui assim, no sul da atual Itália. Diz a lenda que Ipaso, um dos alunos do Pitágoras, conseguiu demonstrar que a raiz quadrada de 2 não pode ser obtida como sendo a divisão de dois números naturais. Ou seja, que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Isso era péssimo para a seita do Pitágoras, porque eles explicavam todo o funcionamento do universo através de naturais ou das divisões entre eles. Pitágoras mandou matar Ipaso ou foi ele mesmo quem cometeu esse assassinato e essa morte se deu por afogamento. Pelo menos é o que diz a lenda. Nesta aula eu vou demonstrar que a raiz quadrada de 2 não pode ser obtida como sendo a divisão de dois números naturais. A prova se dá por absurdo. Eu vou supor que existe uma fração, isso aqui é um número natural, isso aqui também é um número natural, de tal maneira que dão ali p sobre q a raiz quadrada de 2. E eu vou colocar mais uma hipótese bem importante. Essa fração aqui, ela já está toda simplificada. A maneira de dizer isso é, o MDC entre p e q é igual a 1. Ou seja, isso aqui não dá mais para simplificar. Eu vou fazer contas a partir disso daqui. Começo elevando tudo ao quadrado. Elevo ao quadrado aqui, elevo ao quadrado aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Esse quadrado aqui, tanto é do p quanto do q. Agora eu vou multiplicar tudo porque é o quadrado, ou seja, ele passa multiplicando. Agora eu tenho o seguinte, p ao quadrado é 2 vezes alguma coisa. p ao quadrado é um número par. Se p ao quadrado é par, é porque o p é par. Por que isso? Aqui, ó, ímpar vezes ímpar. Ímpar vezes ímpar dá ímpar. Então, olha o seguinte, se o p fosse ímpar, p vezes p, teria que dar um ímpar. Não, mas o p ao quadrado é par. Então, por isso que se o p ao quadrado é par, o p tem que ser par. Porque se o p fosse ímpar, eu teria que obter um p ao quadrado ímpar. Um número par é do tipo 2 vezes um número natural. Eu vou pegar esse 2k e colocar ali, no lugar do p. 2k ao quadrado é igual a p ao quadrado. Esse expoente 2 aqui, tanto é desse 2 quanto desse k. 2k ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes k ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vai ficar aqui, 4k ao quadrado. Agora, eu vou dividir tudo por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Obtenho aqui que q ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Se o q ao quadrado é par, porque ele é 2 vezes alguma coisa, vale que o q é par. Por aquela mesma história. Se o q fosse ímpar, q vezes q teria que dar um ímpar. Mas o q ao quadrado deu par. Então, o q vai ter que ser par. E olha o que eu encontrei. Que o q é par. E que o p é par. Tá, mas eu parti do princípio de que a fração p sobre q já estava toda simplificada. Mas eu fui fazendo contas e eu vi que esse aqui é par e que esse aqui é par. De tal maneira que eu consigo simplificar. Eu poderia dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. Ou seja, cheguei a um absurdo. Quando eu supus que a raiz quadrada de 2 é uma fração de números naturais que já estão aqui simplificados, eu fiz contas e concluí que essa fração não está simplificada. Absurdo. Conclusão, isso aqui não existe. Logo, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Por ter mostrado uma demonstração como essa ou equivalente, o ipazo foi morto. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.